Meu nome é Flávio Cordeiro e eu vou te mostrar as dicas e os segredos que você pode aplicar em qualquer drop-down que você for fazer. Vamos lá ver? Elementos básicos de um drop-down que a gente vai usar, que é um formulário, botão, que a gente clica e dá acesso a outras informações. Existem outros tipos de drop-down, na verdade tem centenas de tipos de drop-down, alguns até de aplicativos, que a gente clica e tem acesso a outras ferramentas. Mas essa é a base de um drop-down que a gente vai fazer hoje. E essa vai ser a interação do nosso drop-down, a lógica dela é o seguinte, temos ali a nossa questão, pergunta, que ao clicar nela você tem acesso às opções aqui, ela abre. E a partir do momento que ela abre, ela te oferece mais opções, olha a lógica dela como é que funciona. Então vamos lá, estamos aqui, clicou para cá, veio para cá, você clicou aqui, clicou nessa parte aqui. Iniciante, apareceu só iniciante, ele preencheu essa parte aqui, veio para cá e caso você não foi o que você queria responder, ele volta para você ter acesso de novas opções e clicar nas próximas. Aí isso funciona para todos eles, olha só. Intermediário é a mesma coisa, clicou, veio para o intermediário, clicou de novo, volta para cá. Para o avançado, a mesma coisa. Como eu disse, com esse drop-down aqui, você consegue fazer basicamente vários outros tipos de drop-down, então se quiser aproveita, tira um print, que a partir dessa lógica você vai conseguir fazer muitos outros drop-down. Agora vamos aplicar toda essa lógica na prática. Já deixei preparado aqui um frame de iPhone para fazer nosso tutorial e aqui a gente vai colocar nossos componentes. De elementos eu também já deixei aqui aguardando um texto, não tem nada de mais esse texto, um ícone, um retângulo com raios aqui, também não tem nada de mais e o outro retângulo só estendido. É só isso que a gente precisa. Mas ao invés de eu escrever aqui os itens num bloco de texto como eu fiz aqui, para isso aqui eu vou fazer de outra forma, outra lógica. Então presta bastante atenção nisso, que eu vou fazer um texto aqui, que vai ser o nosso item, a gente vai escrever separado um por um. Ele é um texto normal, tá aqui, eu só estiquei ele um pouquinho mais, você já vai ver, fica aí que vai fazer muito sentido daqui a pouco. Então a gente vai pegar aqui e criar um componente com ele também. E aqui fica o nosso item como está aqui. Vou deixar esse item aqui num canto, vou duplicar ele, vou segurar o Alt para ele ter aqui, vou jogar para cá, é mais próximo do nosso, alinhar por aqui e vou fazer mais um. Vou segurar Alt para ele duplicar e alinhar, Ctrl D para repetir a ação, seguro todos eles, ver se eles estão mais ou menos certos. Ok, é isso que eu preciso. Então alinhado ali, fechou. Agora eu vou escrever os itens aqui que a gente quer, né? Agora a gente só precisa agrupar essas coisas. Vou agrupar esse, só vamos agrupar separado para ficar mais fácil. Ctrl G, agrupamos isso aqui. E Ctrl G, agrupamos isso aqui. Eu vou só nomear aqui para todos, vou chamar isso aqui do botão. Eu vou numerar esses itens aqui para não ficar confuso o tutorial. Não precisa fazer isso aqui, mas eu vou fazer isso para vocês entenderem depois. Ó, temos um grupo, outro grupo, selecionamos os dois, que é um componente. Isso aqui virou um componente. Vou chamar Dropdown. E agora a gente vai criar uma variante. Só clicar aqui, ó, Add Variant. E clicamos na nossa variante. Só que ele, por default, ele joga lá embaixo. Eu não quero fazer isso, porque eu acho que vai ficar mais legal se eu jogar do lado, que vai ficar mais interessante de a gente entender. Puxei para cá, puxei para cá. Agora a gente pega isso aqui e joga... Eu vou jogar aqui no meio, tá? Você pode jogar aqui em alinhado, em qualquer lugar, na verdade. Eu vou jogar mais aqui. Agora a gente precisa fazer nossas variantes. Qual que é a primeira? Isso aqui é oculto, né? Então a gente só pega aqui e oculta. Por isso que eu agrupei, que fica mais fácil ali. Pronto. Já temos a primeira variante. Essa é a segunda. Por isso que eu gosto de começar pela maior, porque fica mais fácil de fazer as outras, que é só apagar, né? E agora a gente vai fazer as outras opções. Que é clicou, clicou aqui, vim para iniciante. Ou seja, quando clicar em iniciante, vai trocar esse qual seu nível por iniciante. A gente vai fazer isso agora. Segurei o Alt para duplicar aqui. Mais para cá. E aqui a gente vai rotacionar isso aqui, porque isso aqui vai ficar fechado. Então vai ficar assim. A gente vai fazer o retângulo a gente oculta. Não precisa mais dele. A gente vai ocultar os outros também, aqui não vão selecionados. Que é esse. Que é o avançado também. Ocultamos esse texto aqui do Placeholder aqui. E puxamos para cima. Exatamente isso. A gente vai aplicar essa lógica para as outras também. Eu poderia duplicar aqui, mas eu acho que vai ficar meio confuso. É melhor duplicar essa aqui, ó. Então seleciona ela. Está vendo esse maisinho aqui, ó? Só clicar nele que ele duplica outro. Vou jogar esse aqui para cá. Alinhado. Mesma lógica. Apaga esse. Agora a gente vai apagar esse. Agora a gente vai apagar esse. O intermediário vai lá para cima. E esse aqui a gente oculta. Avançado. Mesma lógica. Ah, eu esqueci de rotacionar aqui as flechinhas. Lembre disso. Eu sempre esqueço esse negócio. E não só aqui. Quando eu estou trabalhando também eu faço isso. Rotacionou. Legal. Aciona. Aciona. Fechou. Variantes prontas. Faça isso com bastante cuidado. Faça devagar. Cuide para não esquecer nada. Não arrastar nada do lugar. Porque senão vai dar erro depois na interação. E agora a gente vai fazer a parte do protótipo. Eu deixei bem distante as variantes aqui. Mais para o intuito do tutorial. Para você entender melhor. E o linkando as coisas. Mas não precisa ser dessa forma, tá? E na verdade eu não faço dessa forma tão distante. Mas para o tutorial acho que vai ficar mais claro. Protótipo. Clicamos nosso primeiro. Você não vai deixar assim selecionado como tal. Ele está no retângulo inteiro. Eu quero só essa parte aqui. Clicou nesse botão aqui. Aciona essa parte aqui. Que dá as opções para o usuário. Qual o seu nível? Agora eu escolho. Se eu escolher iniciante. Vou clicar até eu vir aqui. Por isso que eu deixei o nosso item com retângulo bem maior. Para a gente ter mais área de clique. Então essa é uma dica muito boa. Você pode aplicar para isso. Para qualquer outro tipo de botão que você fizer assim. Para site. Menu. Menu geralmente tem vários menus, né? Ao invés de deixar a seleção só aqui. Você pode aumentar mais. É uma dica muito boa. Que serve para tudo. Ó. Botão. A gente vê isso como botão. Clicou. Veio para cá. On Tap. Pode deixar em Stance. Se você quiser. Geralmente essas interações são bem rápidas. Mas eu vou deixar em Smart Animate. Eu vou deixar 150. Para ela ficar bem rápida mesmo. Deixa em Easy Out. E agora. Perceba que eu selecionei tudo. Ó. Ele veio para todo o retângulo agora. Mesmo que não apareça aqui. É muito importante eu selecionar toda a área. Porque eu quero ativar isso aqui tudo. Mas na hora de clicar no botão. É só aqui ó. Não é aqui. É o retângulo inteiro aqui. Clicou para cá. Se eu errei, né? Não é iniciante que eu quero. Eu quero ter acesso de novo. A isso aqui. Nossa interação é para dar certo. Vamos ver se deu. Vou pesquisar. Drop. Ó. Já tem um Drop Down aqui. Tem um teste que eu tinha feito. Que é o de baixo ali, né? Que eu tinha mostrado. Vamos lá. Vamos ver se rolou. Dá o Play. Ó. Está girando lá. Está preenchendo. Do jeito que a gente queria. Fechou. E a gente vai fazer essa lógica para todos eles agora. Clicou aqui. Tem essa opção. Dá um zoom aqui, né? Patótipo. Puxou para cá. Aí se eu achar que não era isso. Cliquei no errado. Puxou para cá. Volta para o nosso... Isso aí. Aí já está tudo automático aqui do jeito que a gente tinha deixado. Easy, Easy, Alt, 150. Mesma coisa para o avançado. Vamos ver se nossas interações estão funcionando. R para voltar. Vamos lá. Overcrash. Restart. Ficou. Iniciante. Fechou. Não era iniciante que eu queria. Intermediário. Funcionou. Não era intermediário que eu queria. Avançado. Funcionou. Perfeito. Nossa interação está funcionando perfeitamente. Mas tem uma coisa aqui que está faltando. Está vendo que está faltando um hover aqui? Tudo bem que para celular o hover não existe. Mas se for usar isso aqui na versão desktop. Não tem um hover aqui. Lembra que eu falei daquele item transformar em componente? Então, a gente vai trazer ele agora. E é aqui que muda para a nossa interação ficar perfeita. Que é isso aqui. A gente vai pegar isso aqui. Vamos clicar em variantes aqui. Como ele está em componente, eu consigo virar ele em variante. Vou clicar nele. E aí, aqui, a gente vai fazer um hover dele. Esse hover a gente pode fazer de várias formas. Eu posso trocar a cor. Vamos fazer assim. Deixar um azul ali, né? Não estamos vendo a parte de design agora não, tá? É só funcional mesmo. Prototype. O que eu quero? Quando fizer o hover para cá, ele muda para essa cor aqui. Certo. Então, vamos lá. While hovering. E eu acho que só isso já vai enrolar. Fechou. Ó. Olha o hover funcionando. E, olha que lindo. Já fica perfeito aqui, ó. Viu só que legal? Nossa interação está quase lá, mas eu percebi que falta uma coisa. Aqui, ó. Eu não consigo fechar quando eu clico aqui, ó. Só quando eu inicio, só quando eu seleciono. Mas, às vezes, a gente não quer selecionar, né? Só quero fechar aqui. Então, só falta essa interaçãozinha ali. Que é bem de boa de fazer, na verdade. Que é o quê? Quando eu estiver aberto aqui, que eu não quiser escolher nada, eu quero que venha para cá. Daí, vai dar certo. Deixa eu dar um refresh. Na verdade, já funcionou, né? Ó. É só isso que eu queria fazer. Caso eu não queira escolher nada, eu fecho aqui. E se você não clicou no curtir até agora, eu ainda não sei porquê. Mas eu vou dar mais uma. A última dica agora, que eu não vi ninguém dar essa dica ainda. Todo mundo fala, né? Do drop-down. Mas eu não vi ninguém ainda fazendo vários drop-downs funcionando um embaixo do outro. Porque se ele abrir agora, como é que vai funcionar? Vai funcionar direito? Não vai? Então, eu vou te dar mais uma dica. Essa é a dica última agora. E é avançada. Primeiro que a gente tem um probleminha aqui, né? Que ele está com um retângulo aberto aqui. E a gente precisa solucionar isso. Como que eu vou solucionar isso? Easy. Clico aqui. Seguro o CTRL. Puxo até ali. E eu vou fazer isso para todos. E até ali. Isso vai fazer o Figma entender que ele reduziu o espaço, né? Ele tem esse espaço e tem esses espaços aqui. E por que tudo isso? Simplesmente por causa disso aqui. Quer ver que legal? Agora a tua cabeça vai explodir. Vou duplicar isso aqui. Vou duplicar isso aqui. O que acontece? Sobrepõe o outro, né? Fica tudo errado. Olha só. Tem um por cima, tem outro aqui. Não é isso que você quer, né? Não. Mas olha só a mágica. Clico nesse. Clico nesse. Shift A. Ou vai aqui, ó. Auto Layout. Shift A. E agora a sua cabeça explode. Olha, ele já até fez ali, ó. Clicou. Olha só. Funcionando lindamente. Auto Layout. Olha só. Que coisa profissional. Aí você pode editar aqui, né? Porque geralmente os drop-downs, você geralmente tem várias coisas, né? Várias perguntas. Qual seu nível? Qual sua cidade? E você pode fazer isso infinito. Algumas sugestões é fazer o drop-down num protótipo. Aqui eu fiz fácil, né? Eu fiz três variações. Mas às vezes tem muitas variações. Se eu colocar cidades, estados, fica infinito, né? Aí você pergunta, pô, eu vou fazer interações de todos? Eu, Flávio Cordeiro, não faço. Imagina fazer tudo isso aqui pra todas as variantes que você precisa. Nossa, fica infinito isso aqui. E o protótipo? O protótipo serve pra gente ver como é que vai funcionar, né? Ele não precisa funcionar realmente, só precisa dar essa impressão. Como eu faço? Se tiver um monte de opções, eu faço animação na primeira ou na segunda, só. Passo, layout, que bonitinho, né? Coloco todas, por exemplo, cidades. Colocar todas as cidades, estados ou meses. Colocava todos os meses, mas eu só faria interação na primeira e na segunda. Todo mundo vai entender e se basta. Não precisa ficar fazendo tudo, toda hora. A gente tem que sempre avaliar o custo-benefício, né? De quanto a energia a gente vai fazer e se realmente precisa. Mas, cara, com essa lógica aqui, você pode aplicar pra qualquer tipo de drop-down. Por isso que eu acho que se tu pegar a lógica disso aqui, tudo que eu fiz, você pode aplicar em qualquer coisa. Espero que tenha gostado desse vídeo e valeu!